bom dia bom dia família vamos que vamos só usar um dia top fio marcha o pouqueira aqui no bolso brincadeira jogando bola o moleque entrei na família é inscrito no canal já tá ligado sempre no canal fomos de marcha mais um dia graças a deus e mano quem puder tá dando aquela atenção zinho lá no lá no instagram moleque é lindóida mano pegando ela no quarto dele é praquele lado ali mano demais ai 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 nossa tá mó trânsito aqui a porinha parado já tá aqui mano é louco Ah Ah que tá tendo comandinho lá no pilha Capaz hein mano Eita tio Que susto mano, cê é louco Tiozinho que tem uma travada Ops, ops Eu não passo não Valeu obrigado viu É muito educado Será que essa bagunça toda aqui é por causa desse caminhãozinho tá parado aqui? É nada Ô Esse é só 160 com a lanterninha É a viatura tá ali ó Já parou um, já parou um daqui a pouco Vamos que vamos Para cá Ops 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 É louco, sai da ae doido Ops 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 Ia passar o resgate Ops 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 O que é isso? 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 eu gosto de dizer que você já vem de longe é o bagulho já vai abrindo sozinho hoje já vai fluindo isso aqui até dá pra abrir um pouquinho só que tem que ver o motor cheio e aí e aí e aí e aí e aí o cara já olhou no retorno meu deus que está vindo aí mano não é a transfusão de moto nunca é de moto e veja a noite Tchau, tchau. 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 cabeça na pessoa sabe que assim que vai em 50% de chance aí vai mais 50% eu acho né a pessoa não sobreviveu é então a cabeça do cara vai vai com ele certeza certo família vamos de marcha graças a deus eu e o lezinho tranquilo sossegadinho a de buenas sem nenhum incidente graças a deus chegade chegadinho eu vou cantar pode sozinha o bumbum o bumbum Certo família, então vamos de marcha, graças a Deus aí tudo ok, quero agradecer a todo mundo que chegou até o final desse vídeo aqui, que dê uma atençãozinha pra gente aí, quem puder tá, ai meu Deus, quase bateu hein, quem puder tá dando aquela atenção lá no Instagram lá, seguindo a gente lá também, eu agradeço, fechou? Então, bom dia pra nós aí, tamo junto, e é nóis, certo?